... É que ela vai-me de cigarro na mão e tudo isso. Olha, são boas, pá! Olha a Altice, a Altice não tem medo de nada, pá! A Altice não tem medo de nada. E a Jojo vai-me de cigarro na mão. Essa gaja é mesmo saída, pá! Vai, chá, a cabeça, pô! Você vê? Você vê? Você vê, tudo na volta! Eu não vou mesmo, eu tenho aqui! Ai, eu não acredito, Anabela! Vai, chá, Anabela! Pois é, quer? Também! E aí, pois mata-me, não é? Não! Não é só se dão alguma vez! Vá, chá, anabela! Lá, também! Ó, comprou! Passa-me, não é? Vá, chá! Ei, se está achando, aí! Não é, não é, já não dá! Vai, chá, anabela! Vai, chá, anabela! Ai, ai! Boa! A Boa, Pai! Foda-se! Olha que aquele bichinho para ganhar com isso! Agora vai ter que... Oh, que brotava! Foda-se! É o barrigudo mesmo, nunca ia o barrigar.